Então eu super indico vocês fazerem esse produto. Pessoal, vejam só que legal essa misturinha que eu vou ensinar para vocês fazerem hoje. Essa toalhinha aqui ela estava bem encardida, tinha aquelas manchas de bolor, de mofo nela, aquelas pintinhas que fica. Então eu resolvi fazer um produto, produto bem legal aí que eu vou ensinar a vocês, misturando só esse açúcar e a água oxigenada. Então ele vai dar esse produto aqui, ó. É um produto muito eficaz que eu fiz, ó. Ele sobra ainda bastante produto que dá para vocês utilizar outra vez. O custo, não tem nem comparação, o custo muito baixo pela eficiência do produto. Vocês podem ver, ó, que ele tirou todas as manchas que tinha. Vocês podem ver. Então eu vou mostrar para vocês aí passo a passo, como eu fiz, ó. Aqui ele está dentro de uma panela. Eu limpei também esse pano aqui, ó, que também estava com o ovo que tinha. Ele ficou branquinho. Então eu vou ensinar a vocês passo a passo como fazer esse produto para fazer a limpeza dessas toalhas de banho, toalha de cozinha e também panos de prato ou outros panos que vocês tiverem apenas com esses produtos aqui, ok? Então só peço para quem ainda não for inscrito no canal aí, se inscreva, deixe seu like desde já e compartilhe aí nossos vídeos nas redes sociais. Eu tenho certeza que você vai gostar muito de fazer essa receita. Uma receita bem simples, bem fácil, mas muito eficiente, que você vai utilizar no seu dia a dia para sempre, ok? Essa toalha aqui, ela estava cheia de manchas de bolor, as pontinhas aqui, ó. Então simplesmente com esse produto eu retirei todas essas manchas que tinha. Vocês podem ver, ó. Então ela está totalmente branca. Eu não vou tirar para completo para não tirar mesmo. Pessoal, então a nossa misturinha aí para tirar aquelas manchinhas de mofo para você utilizar nossa roupa, vai ser só apenas esses três produtinhos que eu tenho certeza que você tem aí na sua casa. Então a gente vai precisar aí de uma água oxigenada, 30 volumes. Caso você tenha aí de 40 para utilizar, não tem problema. Então uma água oxigenada 30 volumes de 90 gramas, 90 ml. Vamos precisar de 100 ml de água. Essa aqui é a água da torneira. E vamos precisar aí de meio copo americano de açúcar. Esse aqui é açúcar refinado. Caso você tenha o açúcar cristal, também pode utilizar, não tem problema, ok? Então são só esses três produtos para a gente fazer nossa misturinha aí para tirar aquelas manchas de mofo que tem na sua roupa, ok? Pessoal, então vamos fazer a mistura aqui para vocês verem. Essa mistura aqui é muito boa, muito legal aí para tirar vários tipos de mancha. Principalmente aquele mofo que fica acumulado aí nas toalhas. Geralmente fica aquelas manchinhas, aquelas pintinhas de mofo. Esse aqui é um ótimo produto para tirar. Você pode utilizar também aí no pano de prato. E nas toalhas de mesa que você tiver aí, você pode utilizar sem problema algum. Como é feito aí com água oxigenada, você pode utilizar tanto em roupas brancas quanto em roupas coloridas, não tem problema, ok? Então vamos misturar aqui. Então a primeira mistura que a gente faz é o açúcar com a água. Caso vocês queiram, vocês podem esquentar essa água para diluir com maior facilidade o açúcar, ok? Então tem 100 ml de água e meio copo americano de açúcar. Então vamos só fazer essa primeira mistura aqui. Mesmo que ele não dissolva o por completo, não tem problema. Então essa primeira mistura aqui a gente vai fazer a nossa glicose. Essa glicose vai ajudar também na limpeza das roupas. E vai potencializar a água oxigenada aí, gerando uma quantidade maior de bolhas de oxigênio e fazendo a limpeza total aí da sua roupa onde você for utilizar esse produto, ok? Então aqui ó, ele está basicamente diluído. Então agora a gente coloca a nossa água oxigenada. Pessoal, então só antes de eu colocar a água oxigenada, deixa eu mostrar para vocês o nosso clareador fantástico de roupas. Realmente ele é fantástico. Ele tem o dobro de força dos outros clareadores que eu já fiz aqui no canal. O nome dele é clareador fantástico para roupas. Esse produto aqui, ok? Olha só. Que bonito que ele é. O cheiro dele é maravilhoso. Cheiro de coco. Sem falar que ele tira muito bem as sujeiras aí, todas as manchas que tiver na sua roupa, ele vai tirar com maior facilidade. Aquele amarelo, aquela mancha que fica do desodorante que passa debaixo do braço, ele retira com maior facilidade. Então caso você queira ver como que faz aí esse clareador fantástico para roupas, aqui embaixo na descrição do primeiro comentário, eu vou deixar o link para você fazer esse produto maravilhoso aqui na sua casa, ok? Agora como vocês já viram o nosso clareador fantástico para roupas, eu peço também para você acessar esse site que está aqui em cima, sóformulas.com. Nesse site aqui eu disponibilizei gratuitamente para vocês uma apostila que ensina a vocês a fazer várias receitas que eu já fiz aqui no canal. Então é uma apostila muito boa, essa apostila é totalmente grátis, você não precisa pagar nada por ela. Simplesmente você entra no link que está aqui embaixo, no primeiro comentário e na descrição, onde está escrito lá a apostila do canal grátis e tem o link do lado. Só clicar em cima, você já baixa essa apostila gratuitamente com algumas receitas que eu já fiz aqui no canal, ok? Então vamos misturar agora aqui nossa água oxigenada. Então aqui já tem o açúcar e a água. Eu vou mostrar para vocês, depois eu fiz a limpeza ali de uma toalha, vou mostrar para vocês como que ela ficou, ok? Então aqui a gente está usando uma água oxigenada cremosa de 30 volumes. Olha só, 30 volumes. Caso você tenha de 40, também pode utilizar, não tem problema. Então vamos só misturar agora. Esse produto aqui é muito bom, ele é muito eficaz para a retirada de manchas aí de mofo e aquelas manchas amarelas que tiver aí na sua roupa, na sua toalha, na sua toalha de mesa aí, ou na sua toalha de banho, ok? Então aqui, basicamente ele já está misturado. Então como que eu utilizo esse produto aqui? Então depois de pronto, você vai utilizar ele da seguinte maneira. Você pega lá um copo americano, todo mundo tem um copo americano, a gente vai utilizar ele para fazer a medida aí da nossa limpeza do produto, ok? Caso você queira, você pode guardar esse produto aqui dentro de uma garrafinha, não tem problema, ele não vai estufar, você pode deixar guardado até mais ou menos aí um mês, só que longe da luz. Deixa guardado em um lugar escuro, onde não fica exposto a luz para o produto não oxidar, ok? Então como que a gente vai utilizar ele? A gente vai utilizar meio copo americano, desse produto aqui. Então aqui meio copo americano. Está bem dissolvido já. Então aqui ele sobra bastante produto, olha esse. Bastante produto aqui que sobra, ainda dá para você utilizar mais umas duas vezes. Então ele fica assim, do jeito que está aqui, olha. Está vendo? Então esse daqui a gente vai colocar dentro de uma panela. Essa panela, a gente vai colocar dois litros de água e vai colocar o pano de molho dentro dessa panela e vai ferver. Eu vou pegar uma aqui que eu fiz para vocês verem como que ficou. Então aqui pessoal, vocês utilizam uma panela velha que vocês tiverem aí. Você vai colocar o produto aí, meio copo, dentro da panela e vai encher ela de água e vai colocar o tecido, a toalha ou o pano de prato que você queira desencardir. Então aí você coloca ali dentro, enche de água e coloca para ferver. Deixa fervendo mais ou menos aí uns dois, três minutinhos, tira do fogo e deixa até ela resfriar. Daí ela vai ficar limpinha dessa maneira que está aqui, olha. Você pode ver que ele espuma também o produto. Olha só que bonito que ficou. Então eu super indico vocês fazerem esse produto. Essa toalha aqui, ela estava cheia de mancha de bolor. As pontinhas aqui, olha. Então simplesmente com esse produto, eu retirei todas essas manchas que tinha. Vocês podem ver, olha. Então ela está totalmente branca. Eu não vou tirar para completo para não sujar a mesa aqui. Olha aqui a sujeira que ela tirou. Deixa eu ver se consigo pegar aqui para vocês verem, olha. Olha só. Deixa eu pegar aqui no copo mesmo para vocês verem, olha. Olha, toda a sujeira que ela tirou. Então eu super indico vocês fazerem esse produto aqui na casa de vocês, olha. Então vocês viram que é bem simples, bem fácil. Então meio copo, vocês colocam dentro da panela e colocam aí os tecidos que vocês querem aí limpar para ficar branquinha. Ok? Então agradeço a todos. Peço ainda para quem não for inscrito no canal, se inscreva. Deixa seu like aí. Compartilha nossos vídeos nas redes sociais, ok? Não esqueça que nesse site aqui em cima, sóformulas.com, tem a apostila totalmente grátis aí para vocês baixarem e se divertirem aí na sua casa fazendo as nossas receitas do canal Paulo Adriano Lima, ok? Não esqueça também de ver o nosso clareador fantástico para roupas, que é esse daqui, olha. Que ele é bem simples de ser feito, bem fácil. Eu tenho certeza que você vai gostar muito também de fazer esse produto. Ele é ótimo para tirar aquelas manchas amarelas da sua roupa, aquelas manchas que tem debaixo do braço também devido ao desodorante, ok? Então agradeço a todos. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.